Olá pessoal, olha só, sabe quando você precisa moldar o cabelo, estilizar o cabelo, você quer criar estilos variados, você precisa remodelar o cabelo, você precisa de um auxiliar? Quando a gente fala de auxiliares para criar textura e modelagem, as ceras ou pastas são ótimas ferramentas. Hoje eu estou aqui para falar da molding paste. Eu acho que esses produtos têm foco, eles têm um direcionamento correto e a molding paste é uma cera que te ajuda a criar modelagens. Modelagens flexíveis em cabelo curto, médio, em todos os estilos. O que é bacana, você pode aplicar no cabelo úmido ou no cabelo seco. Outra coisa legal, quando a gente lava o cabelo, sai com facilidade, não deixa o cabelo impregnado. Então eu acho legal você ter um produto versátil, fácil de aplicar, uma pequena quantidade na ponta dos dedos, te permite modelar o cabelo para lá e para cá. Se você gosta como eu de criar penteados, trançados, tramados, você vai se sentir feliz por ter um produto que te ajude a moldar o cabelo. Valeu? Fica a dica e para você ter acesso ao molding paste, liga lá, acessa o site da Keone, entre em contato com o seu distribuidor ou o seu representante mais próximo, ok? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus